Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo seu carinho, pela audiência, por separar um tempo e estar aqui comigo mais um dia, né? Segunda-feira brava aí. E cá estamos nós falando novamente de Assassin's Creed Mirage. Enquanto tiver notícia, nós vamos trazer com certeza. Dessa vez eu agradeço a alguns maninhos que mandaram pra mim o link da entrevista, da mais recente entrevista, que a produtora do jogo, a diretora do game, acabou cedendo pra alguns sites e tal. E a gente vai ler na íntegra um deles. Eu ainda não vi, tá? Eu só abri e vi que é realmente uma entrevista e a gente vai estar juntos, né? Analisando isso aí, tá bom, pessoal? Peço que você já deixe o seu like se você gostar. Se não, espera até o final do vídeo gostando, deixa o seu like. Você que é novo aqui, sinta-se em casa, fique à vontade e curta o papo, tá? Se você quiser, comente depois. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, é esse site aqui, WCCF Tech, o nome do site, tá ligado? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho aqui. Eu acho que dessa maneira aqui, eu acho que fica legal pra todo mundo, né? Então vamos lá. Perguntas e respostas sobre Assassin's Creed Mirage. Ubisoft confirma a capacidade de atingir qualquer alvo em qualquer ordem. Não sei o que isso significa. Realmente eu tô vendo pela primeira vez com vocês, tá? Assassin's Creed voltou mais uma vez às suas raízes, concentrando-se em primeiro lugar no aspecto do assassinato e fugindo da narrativa moderna da Abstergo. Calma, não se preocupe. Você ainda vai ter o VR pra sua correção. Ai, 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 hein? Vamos lá. Situado em Bagdá, em meados dos anos 800, durante a anarquia de Samarra, os jogadores se verão subindo na hierarquia da irmandade como um jovem Bassin Ibn Ishak em pontos cruciais da sua vida ao lado, né? Dos ocultos. Na apresentação do palco, bem como em um mergulho mais profundo a portas fechadas, Assassin's Creed Mirage já é um fantástico retorno à forma com um ênfase na jogabilidade furtiva que as entradas de RPG posteriores começaram a evitar. Muitas das ferramentas do Bassin em seu arsenal, incluindo o dar do indutor de sono e bombas de fumaça, incentivam a tornar as ações do Bassin mais elusivas, oferecendo oportunidade de fuga se suas ações se tornarem muito visíveis ou... Ou visíveis? Bom, ou muito visíveis ou visíveis. No início, parece que Bassin pode desbloquear cada uma das suas cinco ferramentas, uma a uma, em qualquer ordem, dando aos jogadores uma experiência ligeiramente diferente dos seus amigos, com base em como eles progridem. A mistura de multidão é uma das mecânicas que tem sido tradicionalmente parte do estilo do jogo de Assassin's Creed, permitindo que o seu assassino escolhido caminhe entre as fileiras de pessoas comuns sem chamar atenção para si, embora pareça que Bassin pode ter um preço a pagar para fazê-lo, abre aspas, Pelo menos para encorajar um pouco de... Para encorajar um grupo de NPCs desavisados a entrar na fortaleza do seu alvo escolhido, fecha parênteses. Eu acho que ele quer dizer aqui que a gente tem que pagar alguns NPCs e tal, igual era anteriormente. E a gente já sabia disso. Seu parceiro, Águia, Enkidu, também desempenha um papel crucial na localização e marcação de alvos, embora ele se recuse a voar no espaço aéreo controlado por um arqueiro, forçando o jogador a eliminar quaisquer ameaça ao seu companheiro antes que o voo possa ser retomado. Se o disfarce de Bassin for descoberto, o combate continua sendo uma opção válida para o jovem assassino. A vitrine, a demonstração, nos forneceu uma visão rápida do combate, principalmente por meio da combinação de espada e de adaga de Bassin e floreios giratórios, enquanto a lâmina oculta até agora parecia ser exclusiva para tentativas de assassinato e não como ferramenta de defesa que o Ezio usou, por exemplo, no passado. Abre parênteses. Tá, tá dizendo que é só uma lâmina e é só uma lâmina mesmo, né? O foco assassino é uma nova habilidade que permite que o Bassin adquira quando a barra enche, tá? Permitindo que ele encadeie rapidamente alvos assassinos à vista, correndo instantaneamente, mentira, desaparecendo e aparecendo instantaneamente de um alvo para o outro. Os fãs que estão ansiosos para jogar Assassin's Creed Mirage em 12 de outubro podem querer, em primeiro lugar... Bom, beleza, galera, isso aqui, pipipipopopó, o que eu quero é isso aqui, ó. Isso aqui é o que nos importa, né? Essa é a entrevista da diretora do game e é isso aqui que a gente tem mais ênfase agora. Vamos lá. Aqui é a pergunta dos caras. Eu quero sair balançando aqui porque os fãs ficaram curiosos após a última DLC de Valhalla. Bassin é Loki? Aí ela respondeu. Deu risada. Então, resumidamente, o Bassin de Valhalla e o Bassin de Mirage são dois personagens muito diferentes. Ele é um jovem quando a gente começa o jogo, como você viu no trailer, e vai evoluir para outra coisa. Bom, sabemos que outra coisa, no sentido da irmandade, ele vai se tornar um mestre assassino, mas eu acho que ela colocou duplo sentido aqui, né? Outra coisa que é o que nós acreditamos ser aí, né? O Loki. Mas ela não respondeu. Ela fugiu da pergunta. Bom, eu perguntei por que, desde a última DLC de Valhalla, os fãs têm procurado as conexões de como tudo se encaixa perfeitamente nos jogos anteriores à Mirage. Aí ela responde. Sim. E, na verdade, trabalhamos com os criadores de Valhalla nesse aspecto apenas para ter certeza de que eu estava certa sobre o que eles tinham em mente quando criaram o personagem. Mas o personagem em Mirage é único e muito diferente. Você provavelmente ouviu isso na voz dele e viu como ele se move e se age. Assassin's Creed Mirage é sobre a evolução do Bassin ao longo da linhagem, especialmente dentro dos ocultos. Ela responde. Absolutamente. E, através de Roshan, esse é um dos ocultos que é muito... Essa é uma das ocultos, né? Que é muito importante. Temos alguns outros personagens apoiando essa evolução. De novo, pergunta. Será que a Abstergo, dos dias atuais, vai se encaixar em Assassin's Creed Mirage? Não. Não temos dia moderno no Mirage. Temos uma introdução do jogo onde ambientamos o dia moderno e entendemos de onde isso vem e você ainda está no ânimos, obviamente. Mas isso é tudo. Tá. Basicamente é aquilo que a gente já sabia, né? Nós teremos aí provavelmente uma CG explicando aí o que eu acredito, né? O Desmond Miles pegando aquela análise no final de Valhalla que o Bassin mandou pra ele pra analisar entrando no ânimos e aí começa o Mirage, né? Nós não teremos um dia moderno jogável e é o que a gente já estava esperando, né? De acordo com as últimas informações aí de um ano atrás, né? Tudo bem. Ok. Até aí eu aceito, tá, galera? Eu aceito não ter dia moderno jogável, embora eu quisesse isso. Mas não pode não ter, né? Tem que ter. Nem que seja CG, não tem problema. Mas tem que ter dia moderno. Bom, o preço tem sido algo que os fãs estão curiosos. Obviamente, com um preço muito menor que Assassin's Creed Odyssey e Valhalla, os fãs deveriam se preocupar se vão gostar dessa narrativa em grande escala. Bom, a narrativa e o jogo em geral estão mais próximos dos primeiros jogos Assassin's Creed. Isso significa que é mais compacto. Com certeza é por isso que o preço é mais barato. Então é o que ela está dizendo. Vamos lá. E não terá nada estranho como outros modos, certo? Com certeza. Não terá. Essa é a história do Bassin. Essa é a cidade do Bassin. Pergunta. É bom ver o retorno do sacrifício do dedo anelar para ganhar o poder das lâminas, né? Eu pensei que era um momento crucial de definição de personagem para Altair. Então é ótimo ver o retorno disso. Aí ela responde. Espero que você ame a cena que nós fizemos para esse momento em específico. Pergunta. Ele não vai perder os dois dedos para ter duas lâminas, vai? Não vou falar nada sobre os dedos. Mas vocês vão ver algo interessante. Eita, nós. Bom. Bom, não sei. Para mim não faz sentido nessa época, nesse período, ter duas Blades, né? Mas, bom. Não sei. Vamos lá. Pergunta. Tendo a águia lá, eles vão desempenhar mais um elemento da história também? Sim. Posso dizer brevemente que a relação entre Bassin e a sua águia é importante. Ok. Você, obviamente, vê como o atirador tentando protegê-lo do perigo ali. Então, eu acho que essa é uma parte crucial do relacionamento entre eles lá, em um nível mecânico. Absolutamente. Mas, como você certamente sabe, a mecânica e a narrativa devem trabalhar juntas de maneira muito forte. Eles estão muito interligados. Então, sim. Eu estou feliz que você percebeu isso. A sincronização desempenha um fator na história de Assassin's Creed Mirage, tá ligado? Os pontos de sincronização, galera, que a gente dá o salto de fé e faz viagem rápida. Assim. Semelhante a todos os jogos de Assassin's Creed, Se você cruzar os limites ou se matar muitas pessoas em uma área segura, por exemplo, sim, você terá a sincronização em jogo. O Animus ainda está lá. Ah, não. Peraí. Aqui ele está dizendo... É que a gente está traduzindo direto do Google, né, galera? Será que ele está falando da sincronização no sentido de dessincronizar? Olha o que ela fala aqui. Semelhante aos jogos antigos, se você cruzar os limites, ou seja, se você está no mapa, Você tem lá o final do mapa e você ultrapassar aquilo, você é dessincronizado e aparece em um ponto, certo? Então, em Mirage, isso está confirmado. Ou se você matar muitas pessoas em uma área segura, Então você vai ter a sincronização. Eu acho que é dessincronização aqui que a gente quer dizer. Então isso aqui, se eu estiver pensando corretamente, confirmem para mim o que vocês acham, Voltou o lance de se você matar várias pessoas, você vai dessincronizar. Porque ela afirma de novo, ó. O Animus ainda está lá. Pô, isso é legal, hein? Isso é legal, hein? A maneira como os jogadores procedem em uma missão, se eles estão jogando exclusivamente de maneira furtiva, Ou se estão chamando muita atenção para eles, vai impactar na narrativa? Seja como finais alternativos ou coisas dessa natureza? Ela responde que não. Há um final e um final específico, porque a evolução do Basin é muito específica E tem que levar a outro Assassin's Creed, especialmente Valhalla. Então é por isso que há só um final e um muito específico e não há escolhas de personagem. Tá, é o que a gente já esperava, né? Embora a gente não saiba exatamente quais serão as cenas finais de Assassin's Creed Mirage no passado, É quase que natural acreditar que ele vai fazer ligação direta com o Valhalla. Ou seja, talvez, né, o momento em que o Basin encontra, conhece o Sigurd, E ali eles partem para a Inglaterra, que é quando o Basin aparece pela primeira vez lá no assentamento de Raymond Storpe, né? Então sim, ela está dizendo que não tem finais alternativos, é um final bem específico, Que vai levar ao que nós conhecemos em Valhalla. A gente já esperava isso, então aqui meio que está confirmado, né? E a narrativa envolvendo os isos? Isso vai estar no Mirage? Sim, absolutamente. Assim como o Animus, os isos são muito importantes para a lore de Assassin's Creed, Então eles estão sempre lá em algum lugar. Então sim, existem novos elementos relacionados aos isos. Olha aí, boa notícia, mano. Tô bem ansioso por conta disso aqui. Que tipo de colecionáveis os jogadores poderão descobrir na narrativa? Olha, você tem a história principal e a estrutura do mundo aberto voltada para todos os membros. E você tem o que nós chamamos de eventos mundiais semelhantes a outros títulos, Onde você se depara com algo na cidade e não está planejado. Também temos missões secundárias, como missões de assassinato, missões de roubo e assim por diante. Tudo que foi construído para o conteúdo paralelo, como missões de contrato e eventos mundiais, São todos destinados a apoiar a evolução do personagem em um cenário histórico naquele mundo. Portanto, todos eles servem a narrativa de alguma forma. Isso é excelente, cara. Que sejam missões, como eles aparentemente estão dizendo aqui, né? Que vão nos agregar informações na história do game. Pô, vamos ver, né? Não dá pra botar muita fé, não dá pra confiar muito. Vamos ver quando jogar. Na demo de gameplay e tal, você mostrou a mudança de classificação do Basin. Como isso funciona, galera? Isso aqui é importante, hein? Essa é a classificação dos ocultos. Toda vez que você mata um alvo, o alvo de história, né? Principal ali, você ganha uma nova classificação, um novo ranking. É realmente Basin, como um assassino evoluindo até se tornar um mestre. Então, provavelmente, todos aqueles numerozinhos que vocês viram na tela e todo mundo, inclusive eu, nos preocupamos, né? Sobre, putz, mano, vai ter nivelação de personagem? Ah, mano, caramba, não. É, galera, aparentemente é ranking interno dentro da irmandade. Não tem nada a ver com o RPG que nós temíamos. Então, não teremos, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui, né? Nós não teremos nível de personagem, apenas classificações, ranking do personagem Basin dentro dos ocultos até se tornar um mestre assassino. Provavelmente, é o significado daqueles números que nós temos visto nos gameplays por aí, né? Eu fico mais aliviado. O combate vai ser mais difícil se ele for em direção a um determinado alvo sem ter alcançado um certo nível primeiro. Olha o que ele tá falando aqui. O cara tá cutucando aquele lance de nivelação. Tipo, se um cara tiver num nível muito acima, eu vou conseguir enfrentar ele? Vai ter esse tipo de coisa? Não! Você pode fazer cada alvo do jeito que você quiser, na ordem que quiser, sem ter feito nenhum progresso. Você vai poder fazer qualquer coisa. Ah, coisa linda, né, mano? Isso é muito bom, velho, muito bom. Então, galera, nessas duas perguntas aqui, tá desmistificado, beleza? Não teremos nível, não teremos problemas com progressão ou enfrentar qualquer tipo de inimigo por não termos nível, ok? Não vai existir isso. Tá confirmado aqui pela diretora do jogo. Espero que ela esteja correta. Vamos lá. Com relação a... Pô, Calil, duvidar da diretora? Sim. Nós temos que duvidar dos diretores de Assassin's Creed. E de todo mundo tá sabendo porquê, né? Bom, com relação às ferramentas disponíveis em Assassin's Creed Mirage, elas podem ser desbloqueadas em qualquer ordem? Sim, exatamente. Você pode escolher. Toda vez que você mata um alvo principal e volta pro birô dos assassinos, você se reporta ao Rafiq e pode escolher uma das ferramentas, animal. De uma perspectiva temática, qual seria a melhor ferramenta pro Bassin começar? Nossa, ótima pergunta. Ó, vou falar pra você o meu favorito. Acho que o meu favorito é a bomba de fumaça. Mas por uma razão muito, muito simples, que é que eu amo o visual dela. Eu amo o efeito que tem em termos visuais. Então esse seria o meu favorito. Eu também acho que ele se encaixa bem simbolicamente, ok? Você tem uma ideia de quanto tempo vai levar pra concluir Assassin's Creed Mirage? Olha, é muito parecido com o primeiro jogo. Você pode comparar com o primeiro jogo. Eu, honestamente, não faço ideia de quantas horas tem o primeiro game. Eu não lembro disso. Mas se vocês tiverem uma noção, podem colocar aqui no comentário pra agregar informação. E saibam que vai ser aproximadamente esse tempo de história, tá? Eu vi um filtro pra mudar a iluminação do jogo pra combinar com o primeiro game. Vai ter outros? Não. Esse é o único filtro que temos e é uma ideia do nosso diretor. E acho que é uma ótima ideia. Você gosta da ideia? Sim. Eu absolutamente gosto. Acho que é isso. Os colecionáveis das bandeiras e das penas podem ser um pouco excessivos nos títulos anteriores no que diz respeito à personalização de identidade do Bassin. Vai haver várias peles e cores pra poder tingir seu equipamento? Sim. Olha aí. Você tem roupas diferentes primeiro. Olha aí. Confirmado. Trajes diferentes. Você tem roupas diferentes primeiro. Você tem tintas diferentes. Você pode escolher o corante pra roupa no menu. Há muitos trajes diferentes. Yes. Olha aí, galera. Há muitos trajes diferentes. Gostei. 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 Um componente chave do jogo final de um título de Assassin's Creed é coletar itens muito específicos pra desbloquear um conjunto de armadura muito icônico. Algo que é essencialmente a armadura definitiva pra aquele personagem. Bassin vai ter algo assim? Sim. Olha aí, galera. Sim. Você tem algumas opções como essa. Você pode absolutamente coletar algumas coisas e obter uma roupa muito específica em Assassin's Creed Mirage. Eita, nóis. Que delícia, mano. Que delícia isso aqui, galera. Você poderia falar sobre a questão... Sobre o que são essas coisas? Não. Porque isso vai acabar estragando. Mas sim. Você pode fazer isso em missões específicas. Você vai ser capaz de alternar se ele está com capuz ou sem capuz? Não. Porque o problema é mais em termos de cinemática. É muito difícil fazer isso. Ah, que pena, né? Então, tirar capuz, pôr capuz, esquece. Vamos ver ele com trajes icônicos como o manto do Altair? Sim! Teremos o traje do Altair, galera. Olha aí. Não sei se esse é o traje que ela está falando, né? Que vai ser icônico logo aqui em cima. Mas sim, nós teremos o traje do Altair. Quando em Assassin's Creed Mirage finalmente for lançado, há uma cena específica ou algo importante que você acha que os jogadores devem ficar de olho. A última cena. Eu não estou brincando. Esse é o primeiro que escrevi e é o que eu amo. Ou seja, a última cena foi a primeira coisa que ela escreveu para o game e ela adora. Então, a gente vai ter que prestar muita atenção. Pô, galera, gostei. Saca? Tem muita coisa interessante que ela falou aqui para a gente. Muita coisa mesmo. E eu fiquei muito feliz sobre algumas respostas que ela deu. Principalmente sobre a questão de usarmos o traje do Altair. De termos diversos trajes disponíveis e com diversas cores. Eu acho que vocês vão adorar isso aqui. E comentem aqui, por gentileza, aqui no vídeo, quais dessas informações você ficou mais hypado. Com certeza, para mim, foi a questão dos trajes. O traje que vai ser desbloqueado também. O traje do Altair. Enfim, comenta qual é o seu. Beleza? Abração, sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.